Há menos de 40 dias para a Copa do Mundo, os álbuns de figurinhas do Mundial se transformaram em febre nas ruas de todo o país. Nas mãos de Anne, os números que vão colocá-la no seleto grupo dos que completaram o álbum da Copa. Conquista que virá com muito suor, dedicação e algumas horas a menos do almoço. A gente vai almoçar, almoça mega correndo e fica no restaurante trocando. Aí a gente descobriu isso aqui e tem vindo sempre e agora que só faltam três. Há menos de dois meses para o início da Copa, colecionadores de diversas partes da cidade transformaram as ruas do centro em um grande mercado de figurinhas. O que já foi uma brincadeira de criança vira coisa séria nas mãos destes marmanjos. A primeira coisa quando a gente começa uma coleção dessas é fazer uma lista de faltantes. A gente prepara a lista no computador para poder ir marcando o que a gente tem, para poder conseguir as trocas, saber o que precisa trocar. No mercado informal, a lei da oferta e procura é quem define o valor das figurinhas. As mais raras, como a do atacante hondurenho Palácios, chegam a custar até três reais. Na banca, o pacote com cinco figurinhas sai por um real. Eu estou na base da troca e comprando também. Aí repetindo eu venho aqui com os amigos e troco. Tem que gastar muito dinheiro? Tem que ter, né? Apesar que está barato, mas tem que comprar. Senão eu não monto algo. Com a convocação dos jogadores que vão representar o país na Copa do Mundo, uma figurinha se tornou a zebra entre os colecionadores. Robinho está no álbum oficial da Copa, mas não foi lembrado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. A gente até brincou muito ontem, trocando na internet, uma carinha do Robinho triste. Segundo a empresa responsável pelos álbuns, não há nada preparado no momento para substituir a figurinha de Robinho. Com ou sem ele, a febre dos álbuns da Copa segue fazendo a cabeça dos brasileiros.